Você deve mesmo ser muito infeliz Por ter me feito sofrer desse tanto Embora eu entenda que não é tão fácil Encarar alguém que ama de verdade Acho que me viu com o nariz de palhaça Hoje eu tô com raiva, mas um dia passa Onde você for vai sempre me enxergar Que pena, que pena que cê perdeu tudo isso Que pena, você vai ter que concordar com isso Que pena, que pena que cê perdeu tudo isso Que pena, você vai ter que concordar com isso Meu nariz de palhaça é o troféu por te amar desde o início Banda de Madrid Acho que me viu com o nariz de palhaça Hoje eu tô com raiva, mas um dia passa Onde você for vai sempre me enxergar Que pena, que pena que cê perdeu tudo isso Que pena, você vai ter que concordar com isso Que pena, que pena que cê perdeu tudo isso Que pena, que pena que cê perdeu tudo isso Que pena, você vai ter que concordar com isso Que pena, você vai ter que concordar com isso Meu nariz de palhaça é o troféu por te amar desde o início Meu nariz de palhaça é o troféu por te amar desde o início